Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barroqui. Galera, seguinte, hoje eu vou dar uma dica maneira de um inimigo que dropa uma espada leve, excelente para magos. E ao fundo vocês vão escutar muitos galos cantando, nem que esse horário aqui eu tô gravando de manhã cedo, são 7h30 da manhã. Mas, bora pro que interessa. Eu tô aqui galera, na fogueira, sala da aula da escola, aqui nesse ponto de graça. Eu ainda tô acostumado com Dark Souls, então eu peço desculpa se eu fizer algumas referências a Dark Souls nesse vídeo aqui. Mas quem joga Dark Souls eu acho que vai se identificar comigo aqui. Então o que que rola galera? Aqui ó, tô na sala de aula da escola, é antes de enfrentar a Raia Lucária. Esse lugar aqui galera, tem muito item bom pra mago e eu vou tá trazendo o vídeo pra vocês aí, beleza? O que que rola ó, nessa fogueira aqui, quando a gente chegar aqui, vai ter um inimigo aqui, deixa eu vir devagarzinho pra cá. Ó, vai ter um inimigo aqui que vai dropar essa espada aqui pra gente, ó. Essa espada aqui é uma excelente espada. Ela consegue jogar uma magiazinha também ó, de levinho, que dependendo do hora do aperto salva. Ela tem os seguintes estados aqui ó, pra vocês poderem usar ela, vocês vão precisar apenas de 8 de força e 9 de destreza. Praticamente seu personagem inicial já vai poder tá utilizando essa espada. A minha tá no mais 5, eu preciso pegar mais pedra sombria pra evoluir, preciso da pedra sombria 6 agora. Ela tá com 136 de dano físico né, mais 24. 162 de dano mágico, mais 61. Isso aqui que é legal. Pode parecer pouco, mas é porque ela tem um ataque ó, contínuo. Gasta pouca estamina, vamos lá. O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui ó, é esse inimigo aqui que dropa galera. Vocês podem pegar ele pelo backstab, ó. Ele é tranquilinho de tá derrotando. Tem aquele item pé de galinha prateado também, que se você tiver é bom, você tá utilizando pra aumentar a chance do drop. Ele não dropou, o que que vocês fazem? Sentam aqui no ponto de graça. Vem pra cá agora ó. É bom dar um backstab nele ó. Aí ele viu a gente. E derrota, fica derrotando até ele tá dropando a arma. Beleza? E assim que dropar, vocês podem tá evoluindo lá no ferreiro ou em algum ponto de evolução de arma lá. Usando pedra sombria. E é uma espada galera, que ela pesa 3.5 quilos. Eu vou falar quilos tá. 3.5 quilos. É uma espada levinha. Em comparação a minha espada gigante da lua sombria ó. Essa aqui pesa 10. É muito mais forte. Mas essa aqui é mais leve. Às vezes você quer fazer um mobility com escudo. Ou só ter uma espadinha meio meio. Porque nem só de magia vive o mago né galera. Porque na hora que o pau quebra ali a gente precisa ter uma espadinha maneira. Pra poder defender ali. Porque vai que acaba a mana né. Aí você tá encurralado num canto. Vem um monte de bicho e você sai. Uau! 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 Até uau! Tapa pra tudo quanto é lado igual tá as maninhas. Que isso aqui vai te ajudar bastante. Então esse era o vídeo de hoje aqui. Vou trazer mais dicas para magos aqui no canal. Tem muito item legal que nem eu falei nessa área aqui. E vou fazer em vídeos separados. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu galera. Fui. Até mais. Valeu!